A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Ovo da galinha está mais parecendo uma cartaruga. Ovo da galinha está em 2.400 metros. 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 Pela reação do Vini, ele já caiu nessa. Ovo da galinha está em 2.000 metros. Vai, 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 vai Olha lá, olha lá, olha o Álvaro onde ele encaixou, o Álvaro já encaixou atrás, já encaixou, vai Álvaro, vai. Vem pro E-mail daqui, já daria pra ver se é que é o Álvaro. Só uma pergunta, por que você não pagou a taxa do clima? Então, você vê, passeio barato dá nisso, né cara? E aí nós estamos com esse visual belíssimo, olha aí. Mostra aí o uso veterinário que você falou, né? Para cavalos. Ai, como é duro ficar velho. Como é duro ficar velho. Vamos, vamos, vamos. E agora? Pessoal, vamos voltar lá pelo Itabona, que é melhor. Só atravessar, atravessar certo. Aqui tá um brejão, tá? Aqui tá, vem cara. 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 E umas 200 pessoas. Como está o povo atrás? A Andreia torceu o joelho e o pessoal está se revisando para carregar. Para quem não conhece, isso é uma orelha de pau, não sei para que serve, mas dizem que não é para fazer mingau. Vamos lá, cuidado, tronco. E a Andreia, como é que foi ser carregada pela galera? Ela disse que o momento mais emocionante era que ela via a perna e encaixava. Nossa! E quem foi? Ele está filmando isso. Não, mas eu não sabia. Eu quero saber quem foi. Mas em quem foi a chave de perna mais bem dada? Foi no Morgado? Não, não foi ninguém. Caralho, viu? Não quer se comprometer. A gente está chegando aqui em um barzinho, em Marumba, e está essa lua aí, só isso. Maravilhosa! 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 And metros! Ae galera! Uma salva de pau pra vocês! É uma salva de pau, o caramba! Tudo me enraxo! Não chegamos ainda, mas vamos chegar né! Vamos lá Bispo de Itália, mas deve chegar mais uma salva de pau! Alde no chão, eu peguei! Mal perno, perno. E aí galera, pra quem tá faltando salva de palmas aí agora, vai. Uma salva de palmas pro Robson que tá regando, né? Olha aí Robson, agradece Robson. Ô Robson, agradece aí por favor. Valeu garoto. Valeu. Uma salva de palmas pro Jerônimo. Apaga essa lanterna, apaga a lanterna pra aparecer aí. Valeu, valeu. Uma salva de palmas pro Morgado que pediu pra cá uma boa coisa. E uma salva de palmas pro Almir que também carregou. E uma salva de palmas pro Andréia? Não, pra Andréia ninguém vai dar salva de palmas. Olha, olha. Pirenópolis já, aquela é... Pirenópolis é essa que não tem lá lá. Nós chegamos num barzinho lá, assim, com uma cachaça aqui, esse fora. É uma cachaçaria. Tem que ir, você tem que ir a um pinto de cachaça. Minha, tá. Tem 18 minutos de cachaça. Cadê o motorista? Tem 18 minutos de cachaça. Tem 18 minutos de cachaça que não tem, sabe? Então, o curso de cachaça com a gente não tem, mas a gente não temmia. Tem 18 minutos de cachaça. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.